Salve, salve galerinha do Ruka Show, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Beda e vim trazer mais um vídeo, mais uma review para vocês e hoje estou aqui seguindo aí 360 Tobacco, o Vitão trouxe a Rainberry aí da linha Exotic e estou trazendo dessa vez da linha Cosmic, o signo de Touro. Eles mandaram para a gente, no caso para mim e para o Vitão, uma caixinha com vários sabores e também o sabor do nosso signo. Eles têm essa linha Cosmic que segue aí a linha de signos, né? E eu estou aqui com a Touro, que porra, para mim é o melhor signo, né? Olha quem tá querendo aprontar aqui, ó. E cara, vamos lá, a 360 Tobacco é uma marca nova aqui no Brasil, que infelizmente por conta do Covid eu sinto que perdeu um pouco de força aí no seu lançamento, mas é uma marca que tem tudo para estourar, tanto na qualidade que eles trazem, quanto na interação, o Instagram deles ali bem movimentado, bem criado, bem artístico, é bem bonito de ver o Instagram deles, inclusive eles têm uma parceria com o Du ali, que grava os vídeos explicando um pouco mais sobre os sabores e eu vim aqui explicar um pouquinho sobre a Touro. Primeira coisa que a gente pode falar é sobre a embalagem. Cara, essa embalagem eu achei sensacional, ela é bem trabalhada, bem feita, tem a identidade visual aí bem bonita, com a Cosmic que vem com essa pegada espacideral, né? Tem a ver também com o signo, né? Estrelas. Vem aqui com o símbolo de Touro, né? Escrito Touro. E um detalhe importante é que não fala o que é o sabor da linha de signos, né? Alguns sabores da linha exótica também não fala, mas só pela fruta ali, pela imagenzinha você consegue saber. Essa aqui a gente não consegue, então vamos tentar ver aqui do que se trata. Eu já fumei algumas vezes esse sabor, inclusive já até acabou, tô até tirando aqui o saquinho para cheirar, mas acabou, não tem mais nada. Nossa, na verdade tem um chorinho aqui que eu deixei para cheirar, inclusive. Vamos ver aqui o que que a gente sente no cheiro. Cara, a primeira impressão assim que você tem é que é um pêssego, mas ele não é um pêssego tradicional que a gente tá acostumado, um cheiro de pêssego só. Ele tem algo a mais aqui que dá a impressão de até de ser algo picante, algo tipo um pouco mais forte, sabe? Não só o doce do pêssego mesmo. Remete também um pouquinho como se fosse um toque cremoso, mas não é aquele toque cremoso tipo baunilha ou qualquer coisa, é como se o pêssego fosse cremoso, não é pêssego com creme. E ele traz um ar diferente realmente para o cheiro, coisa que eu não encontrei em nenhum fumo de pêssego. Eu que não era tão fã de fumos doces, passei a gostar mais aí na época do escritório e tudo mais, porque a gente fumava diversos sabores aí diferentes doces, passei a gostar mais. Então hoje pêssego é um dos fumos que me atrai, principalmente quando tem uma pegadinha de chá, que se eu não me engano tem um signo deles que tem essa pegadinha de chá de pêssego, mas esse aqui eu não consigo sentir nada de chá, é mais essa questão de um pêssego meio cremoso e ele não é quente no cheiro, mas eu diria também que não tem nenhuma refrescância. Falar um pouquinho para vocês como que eu preparei esse tabaco, eu utilizei o Roche Pro Ruka, esse modelo vermelho com preto que eu acho maravilhoso. O tabaco da 360 é um tabaco que é de pequeno para médio, ele tem um corte regular, é bom de preparar o Roche ali, ele é bem gostoso, ele tem um melaço ideal, ele não é só oleoso, ele tem um melacinho realmente ali que deixa gostosinho de você pressionar ali no tabaco, no Roche. Eu não preenchi tanto até por conta da quantidade que tinha, como eu falei, eu fumei a caixinha inteira até para passar direitinho aqui para vocês, mas deu para fazer um pack ali um pouquinho abaixo do pino central, mas eu acho que é ideal exatamente porque, já adiantando para vocês, eu não acho um fumo tão resistente assim. Eu acho que com dois carvões ali, na altura que eu fiz o tabaco, o Roche, eu acho que ele está ideal sem erro. Para esticar aqui no nosso Roche eu utilizei alumínio Predator qualidade e resistência, não podia ser outro, sempre acompanhando a nossa sessão aí, que inclusive eles lançaram a bermuda que eles mandaram para a gente, com uma cor diferente lá. Se você quer comprar, corre no site da Smoke Home e aproveita que é edição limitada. Dessa vez não fiz nenhum furinho a mais, quis testar aí com três fileiras de furos, que foi o que eu tenho feito para fumar aí o tabaco da 360. Antes da gente chegar no gosto, vou apresentar o setup para vocês, porque chegou em minhas mãos, eles mandaram para a gente, para o Ruka Show, aqui o Satin Red, Satin Red, não sei como que eu posso pronunciar, mas é esse modelo vermelho do midi, maravilhoso, que mano, eu paguei um pau, se tornou a minha cor preferida, porque ele não é um vermelho comum, ele tem uma parada diferente, um toque midi que só a sutan conseguiu dar. Então cara, sensacional, é um arguile que vem completo com seu prato, com a mangueira, com borracha, tem o sistema de ímã, cara, sensacional. Estou utilizando aqui, como eu falei, o Roche Pro Ruka vermelho, que foi para ornar com esse setup vermelho maravilhoso, o Alumínio Predator e estou utilizando três peças de carvão King Coco. E se você quiser comprar um setup, quiser comprar um Roche, quiser comprar esse Pro Ruka aqui ou outros Pro Ruka, corre lá no Zagabria Ruka, aproveita os nove anos de Zagabria, que está rolando promoção toda semana, e você pode, além do desconto, você pode utilizar o cupom Ruka Show, que vai te dar 5% de desconto em todas as compras, e você pode pagar também no boleto bancário, que vai te garantir mais desconto, tem frete grátis para diversas regiões, então no nosso canal, aproveita nove anos de Zagabria, parabéns Zagabria. Vocês podem ver que com dois carvões, não está deixando nada a desejar na quantidade de fumaça, faz realmente uma fumaça boa, o tabaco da 360. Se eu colocar o terceiro carvão, é claro que vai fazer mais fumaça, só que como eu falei, é um tabaco que eu achei ali uma resistência média, então é bom você controlar o calor direitinho, manter dois carvões ali por a maioria do tempo da sessão, depois colocar o terceiro só para finalizar, que fica sem erro. Cara, no gosto, o que eu posso falar para vocês, é que ele é realmente bem fiel ao cheiro, nos primeiros 15 minutos é aquele soco de pêssego no seu paladar, e conforme vai passando o tempo, ele vai perdendo um pouquinho da força do pêssego, talvez se eu colocar o terceiro carvão, pode vir a ter um gosto mais forte do pêssego, mas eu acho que está ideal, ele está bem saboroso, bem presente, e assim como no cheiro, ele não é só o pêssego, ele tem um toque cremoso dele, que eu senti no cheiro, e eu sinto que tem algo a mais, ele não remete ao chá, como os outros fumos de pêssego, por exemplo, que alguns levam para essa linha de chá, que a galera está mais acostumada a tomar um chá de pêssego, mas ele tem um quesinho a mais, e pelo motivo da marca não mostrar o que é realmente o sabor, deixo essa dúvida aí, será que tem alguma coisa a mais, será que tem alguma mistura de fruta, mas o que eu consigo sentir fiel e presente mesmo é o pêssego, ele tem um saborzinho a mais que me remete um pouco a picância, além da cremosidade, como se tivesse alguma especiaria, alguma coisa, mas acredito que não, talvez seja só o pêssego deles mesmo que tem essa pegada diferente, me agradou bastante, é um fumo que não é nem um pouco enjoativo, ele não traz aquela refrescância, mas também não é um fumo quente, então é um fumo aí que para tempos a menos, ou até um pouquinho calorzinho, ele vai cair bem, e porra, no frio qualquer fumo doce cai bem, né? Nos meus outros testes, ele teve aí a duração de 45 minutos a uma hora tranquilamente, como eu falei, ele vai perdendo um pouquinho ali a sua presença de sabor, mas ainda assim é um pêssego bem saboroso, está aprovadíssimo, e o que eu espero dos outros signos é um pouco menos, né? Porque touro, convenhamos, é o melhor signo de todos. Pô, se você já experimentou algum outro sabor de 360, comenta aqui embaixo, fala para a gente qual você quer, qual você tem curiosidade também, que a gente traz para vocês, e é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, corre lá no Instagram do Ruka Show que a gente está sempre postando as novidades lá, tamo junto e até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!